Música Quando a Serra da Mantiqueira fecha sua cadeia nos últimos contrafortes do Ouro Branco, no centro do estado de Minas Gerais, principia a Serra do Espinhaço. Ali, através do desfiladeiro da Bocaina, observa-se o Caraça. De acordo com o que eu já escrevi no livro Monta Viva, em que eu procurei interpretar o Caraça, eu acho que ele é um pequeno mundo grandioso. Monumento histórico, santuário místico, fonte de cultura humanística, sementeira de paz e santidade. Antes de ser o colégio que se tornou famoso no Império e na Primeira República, pelo alto quilate dos homens que formou para a coletividade de Minas e do Brasil, o Caraça foi uma casa religiosa, um eremitério, um hospício para usarmos a expressão canônica da época. O hospício de Nossa Senhora Mãe dos Homens, fundado em 1774 no alto de uma serra inabordável, para retiro de homens desenganados do mundo oscilante do ciclo do ouro que agonizava, acabou tornando-se uma casa de educação, que foi a mais antiga e duradoura de quantas existiram em nosso país. A exaustão gradativa das minas levava toda a capitania à miséria e à inconformidade de uma população inteira que as julgava inesgotáveis, ocasionando um mal-estar perigoso e depressivo de que a conjuração mineira foi o índice mais alto com o seu triste cortejo de prisões, arrestos e sequestros. A Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens Teria surgido assim numa hora certa, principalmente atendendo a um apelo mais elevado da comunhão religiosa, à frente da qual comparecia a figura do seu fundador, o irmão Lourenço de Nossa Senhora. Duas versões sobre a identidade do misterioso irmão Lourenço, aceitas pelos historiadores, esbarram numa única afirmação. Era um nobre português, refugiado no Brasil. Era descendente dos Távora, perseguido pelo rei Dom José I e pelo seu ministro Marquês de Pombal. Seu verdadeiro nome seria Carlos de Mendonça Távora. Outra versão da conta de que se tratava de José Policarpo de Azevedo, com sangue Távora nas veias, queimado em estátua. Dom José I andava de amores com Dona Teresa Távora, romance desaprovado pela importante e influente família. Três dos Távora armaram uma emboscada para o rei, ferindo-o no ombro. O Marquês de Pombal mandou prender todos os implicados no atentado, com onze dos doze Távora sendo supliciados e queimados vivos no campo de Belém. O que escapou foi cremado em estátua e este seria José Policarpo de Azevedo, que adotaria o nome de Irmão Lourenço. Erguida no mesmo local em que o Irmão Lourenço erigiu a capela inicial, a Igreja do Caraça, que é o primeiro templo gótico construído no Brasil, tem 37 metros de comprimento, 14 de largura e uma altura de 15 metros. São doze as colunas de granito que sustentam a abóbada, cujos 24 fechos floridos são de pedra sabão. São 15 as janelas. A do meio, atrás do altar mor, onde está a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens, foi donativo de Dom Pedro II. Com o intuito de estimular as romarias de penitência ao hospício de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que reunia fiéis advindos dos mais distantes e abandonados povoados do sertão mineiro, o Irmão Lourenço manda vir de Roma 86 relíquias, que encerra nos 11 altares de sua capela. Porém, a mais preciosa relíquia é o corpo de São Pio Mártir, todo coberto de cera e do qual aparecem somente dois dentes de cima e as unhas das mãos e dos pés. Ao lado de sua cabeça está um cálice que contém um pouco do seu sangue misturado com uma areia romana. Obra de inestimável valor é a ceia pintada pelo Alferes Manuel da Costa Ataíde em 1828. A tela mede 5 metros de largura sobre 3 de altura. Ataíde pertenceu à chamada escola mineira e foi contemporâneo do Aleijadinho. O contraste curioso que se observa nesta tela é a atitude irreverente da criadagem. O sábio francês Auguste de Saint-Hilaire, em suas andanças pelas gerais, conheceu o irmão Lourenço, que morreu em 1819 com 95 anos de idade, ocasião em que o Caraça obteve a licença régia porque tanto lutara. Um ano após a morte do irmão Lourenço, o rei Dom João VI doa o Caraça aos padres Leandro e Viçoso, lazaristas e filhos da Ordem de São Vicente de Paulo, que ali estabelecem o noviciado brasileiro da Congregação da Missão, inaugurada com o nome de Casa Imperial de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Neste mesmo ano, padre Leandro Ribeiro Peixoto e Castro fundou o Colégio do Caraça. Cerca de 10 mil estudantes já passaram pelas cadeiras históricas do educandário. Entre eles, Arthur Bernardes, Afonso Pema. Minas Gerais, durante quase dois séculos, viveu isolada. E as cidades que puderam se desenvolver tiveram necessidade de plantar os próprios institutos de cultura que servissem ao desenvolvimento de sua juventude. Os estabelecimentos de ensino que surgiram e que tiveram mais projeção foram aqueles sonhados, imaginados e executados pelos lazaristas, sobretudo os do Caraça, de Mariana e de Amantina. Merecem, pois, o maior apreço e o maior respeito esses estabelecimentos que são a semente e a base de toda a nossa estrutura cultural. A Biblioteca do Caraça, uma das mais raras do Brasil, continha 15 mil volumes, onde se destacavam obras raríssimas de Aristóteles, Homero, Virgílio, Camões. Dentre estas obras, havia 104 volumes com mais de 80 mil páginas impressas antes de 1600. Não existia paginação nem os títulos, que deveriam ser feitos pelos finalizadores. Grande parte deste acervo foi destruído pelo incêndio que na madrugada de 29 de maio de 1968 envolveu o colégio. O possível esquecimento de um fogareiro elétrico aceso ocasionou o incêndio que destruiu a parte mais nova do conjunto arquitetônico. Para se fabricar um bom vinho, primeiro tem que apanhar a uva e deixar na esteira. Ela fica toda espalhada na esteira para secar, para poder... Depois é toda selecionada, tirada as uvas estragadas, uvas verdes. Depois, então, tira-se o bagaço, o engaço. E, feito isso, então vai para o esmagador. A uva é toda esmagada e sai o caldo lá embaixo com a uva. Se quisesse, se for uva branca, pode fazer uva branca com o caldo. Se não, faz uva toda, essa colorida mesmo, e vai para, então, para o fermentadê. Já fica oito dias fermentando. Tirado esse tempo, ela, então, vai para os pipotes e vai transfergando, transfergando durante três meses. Esta rudimentar fábrica de vinho e um turismo incipiente já não são suficientes para a manutenção deste patrimônio. Esta imensa riqueza cultural está prestes a morrer. Ex-alunos, ex-professores e autoridades se movimentam para não deixar sucumbir o templo maior da cultura brasileira, hoje apenas adormecido. A Uva! A Uva! A CIDADE NO BRASIL 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 Só trouxe este Padre Lucas disse que já mandou os outros Seu NOME? Jaime Henrique Abrice Seus papeis Ouadinho Senhor, seu nome? Esse é o anjo de vocês. Ele lhes vai ensinar o regulamento e as tradições do caráter. Podem ir. Senhor, seu nome? Francisco Graves no Cielo. Senhor Sabedes. Tudo em ordem. E eu, hein, seu padre? Como é que você se chama? Flávio Bernini. O que é que você pretende ter? Grande. Grande? Grande para quê? Para mandar no povo todo. Que nem o presidente Afonso Pena. Ele não estudou aqui? Estudou? Pois é. Mas antes de você crescer, você vai vestir o uniforme do caraça, que é a batina. O mesmo uniforme que o presidente Afonso Pena vestiu. O que é que eu vou fazer com isso? Vista, naturalmente, como todos nós fazemos. As horas de silêncio, nós nos comunicamos por sinais. Assim, no refeitório, um significa feijão, dois, arroz, três, farinha, quatro, carne. Isso significa falta de civilidade. Quando vocês quiserem agradecer, façam a fim. O outro responderá, de nada. Não há batina para este. Ó, não há batina para este. Ó, não é possível. Eu sou o presidente da república. Presidente. Meus caros padres, vamos iniciar o ano emissivo com o mesmo programa do ano passado. Apenas algumas alterações na distribuição das cadeiras. Do padre Vicente, latim, grego, religião. Padre Torres, francês, desenho. Padre Guerra, ciência e astronomia. Padre Tobias, português, literatura. Padre Xavier, matemática e música. Padre Álvaro, inglês, história do Brasil. Padre Faria, história universal, geografia geral. Padre Wass Psal恐... Padre assume chamamiapeople, dia, 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 dia são bastante grande, dia, dia, dia.. A CIDADE NO BRASIL Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Tendo preparado uma grande armada e um grande exército decidiram atacar a pequenina Grécia e fazê-la escada Nós, os atenienses auxiliados pelos compatriotas de plateia sob o comando de mil cíades foram esperar os persas que desembarcavam na planície de Maratona A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Sr. Flávio, o que é isso? Vencemos, Sr. Flávio, vencemos! Mas por que você grita assim? Está escrito, Sr. Flávio. Está escrito? Como? Dá licença. Bom, cidadão, nós vencemos. Salgado, Jesus Cristo! Salgado, Jesus Cristo! Salgado, Jesus Cristo! Isso é bobagem. Eu já estou cansado de andar de copa. Onde se viu uma coisa dessa? É uma tradição do caraça. É muito fácil. Depois que se acostuma, não se anda de outra maneira. Se minha gente me visse andando desse modo... Olha aqui o santinho que eu vou mandar para a mamãe. José, fico direito na porta. Tire a mão de cima de mim! Vazinha! Algum de vocês tem um cigarro sobrando? Ratinho! Quem? Tem um cigarro sobrando aí? Não. Seja camarada, Ratinho. Essa gente não fuma. O que é, Sr. Girafa? Está querendo briga? Venha brigar também, se você é homem. Não. Não. No meio tempo, se estudava muito mais. E havia muito mais professores. Sim, agora temos 12. Ou mais dois que vão chegar. Teremos 14. E com esse número, esperamos atingir com sucesso. Fim do ano. Com atento. Fim do ano. Ô, Paz, quando é que a gente vai comer? Fim do ano. Não. Horas. Vamos lá. Só explique a minha estuda. Fim do ano. Obrigada. É catástrofe? Não, catástrofe. Obrigada. Eu me dizia que hoje é a bodega. Não creio. Você verá, você verá. Vamos para a luz, seu padre. Geraldo Ferreira, justicia de luz. Ele nunca recebe carta da mão dele? Talvez ele não tenha, mãe. Onde seu dia está bonito? Isso mesmo. E banho na cascatinha. De praça, José de Praça. Nós vamos até a cascatinha. A Mãe da cascada. A Mãe da cascada. A Mãe da cascada. A Mãe da cascada. E aí? Tu não faz voyez? Eu te amo. Carte! 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 O que foi que você disse sobre minha mãe? Eu disse que talvez você não tenha mãe. Não, pois não! Tragam-nos para cá! Tragam-nos para cá! Tragam-nos para cá! Mas como foi que você disse? Foi! Foi! Não pode ser! Não pode ser! Na hora da briga você estava perto de mim! José, que loucura, meu filho! Roberto Paulo! José, vá para o salão do estudo e fique lá até a segunda ordem! Montesores, acompanhe! Mas o senhor viu José atirar falso sobre a tese? Senhor Padre! Eu não vi! Mas tenho certeza de que brigava! Mas por que brigava? Ó Padre! O senhor bem sabe que José é um caso difícil! É! O senhor se recorda, certamente, que entre os papéis de José nada se encontrou a respeito de seus antecedentes! Sim! Mas tenho uma carta reservada do Padre Lucas de Juiz de Fora! Há uma circunstância muito triste e milindrosa na vida desta criança! Aliás, eu já escrevi à família de Fausto comunicando-lhe o acidente! Que pena! Fausto ficou bastante feliz! Mas o Padre Torres me disse que, infelizmente, não houve fratura! E o senhor, que pena? Por enquanto, nada se pode afirmar! Entretanto, espero que, dentro de uma semana, ele estará de perto! Logo que o Fausto volte a si, mande-me avisar que eu quero ir conversar com ele! Padre Guerra, mais tarde queira passar por aqui! Pois bem! E o senhor Padre Tobias discutirá com o Padre Guerra o aspecto disciplinar do caso do nosso José? Isto eu vou pensar um pouco! Devo procurar o Padre Guerra imediatamente, Padre Superior? Sim! Mas traga o José, sim! Vossa Severindíssima, Padre Superior, Laudelio. Recomendo-lhe, José Ribeiro, certo de que Vossa Severindíssima considerará o ambiente de tragédia em que o menino cresceu. Sua mãe era católica praticante, mas o pai, alcoólatra e veterado, e hoje condenado à prisão, não lhe proporcionou uma infância normal. Eu mesmo batizei um dia. Embora criei um dia. Trabalhado na miséria e na piosas atmosferas, ele tem um bom coração. Sob a direção espiritual de Vossa Severindíssima, e com o auxílio de Nossa Senhora Mãe dos Homens, tenho certeza que as misérias do passado não afetarão a alma de José. Ele nunca precisou tanto de amparo moral e de formação cristã. É isso que o caráter lhe pode dar. O Exército do Padre Superior deseja falar com você. Venha comigo. Entre. Obrigado, Padre. Eu sinto. Sinto. Como vai você, Lula? Vou indo, Padre Superior. Tem estudado? Tem tido boas notas? Mais ou menos. Você não me parece muito entusiasmado, José. Vamos ver. Você já está aqui há mais de um ano, não é verdade? Sim, senhor. E a festa que se aproxima, você sabe qual é? Sim, senhor. É a festa de Corpus Christi. É isso mesmo. E a minha mãe me dizia que foi nessa ocasião que me batizei. Interessante. Sua mamãe sabia escolher as datas. Mas, afinal, José, de que é que você gosta mais do caráter? Da igreja, das aulas, do refeitório ou dos passeios? De tudo, senhor Padre. Agora, dos passeios eu gosto mesmo. Gostou da cascatinha? Eu me lembro que quando aqui estudava, muitas vezes fomos nadar nessa cascata. Também fazíamos bodegas, piqueniques, como se diz lá fora. De uma feita, um dos colégios caiu pelas pedras abaixo. Quase morreu. Foi um dia de grande emoção em todo o colégio. Mas eu não machuquei o falso por querer, senhor padre? Eu sei, meu filho. Mas nós erramos não só quando praticamos o mal, mas também quando deixamos de praticar o bem. Mas não foi por meu querer, senhor padre? Eu sei tudo o que você quer dizer. Está bem. Mas pense que o primeiro guia de você é você mesmo. Você precisa habituar-se a se conter, a dominar-se. Vá dormir. Peça a Deus que ilumine a alma e lhe dê o domínio sobre si mesmo. É. Então, meus padres, que deliberaram. Estivemos conversando, parceiro. E julgamos que, por enquanto, José deve ficar separado dos outros meninos. Os colegas estão revoltados com o que aconteceu. E o padre Vicente, por que não estava lá na cascata? Sentiu-se mal. E teve de voltar antes mesmo do almoço. E talvez amanhã ele já esteja bom e possa ir, ser com o José. Está bem. É preciso que o menino compreenda a razão do castigo. Toda criança tem bom coração. Mas às vezes não. É preciso muita paciência para despertar essa vontade. Saudete o dia dos tristes. Eu quero chegar lá. e a gente não vai perguntar para o Senhor. E aí é, acabei. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Você me ajudei, homem. O senhor tem terra vermelha aí? O senhor tem zona aí? O senhor tem terra vermelha aí? O senhor tem zona aí? Ah, então, já que você não quer, vou aceitar a lhe pesquisa. Olha o quadro esquerdo. Olha o quadro esquerdo. O senhor chegou a propósito. Eu vou sair na missão. Pode ficar no meu lugar? Oh, pois não. Muito obrigado. Oh, meus meninos, eu venho ver quem fez o desenho mais bonito. É a vida misteriosa do irmão Lourenço que eu estou escrevendo. Conte para mim. Conte para mim. Conte para mim. Conte para mim. O irmão Lourenço de Nossa Senhora descobriu o Caraça em 1768. Era português. Fugir de Portugal para escapar da tremenda perseguição do famoso Marquês do Pumbá. Chegou aqui pelo mesmo caminho por onde vocês vieram. Quando o irmão Jorge trouxe vocês para cá, vocês devem ter parado no mesmo ponto em que o irmão Lourenço parou. Aquele bonito panorama teve de atravessar verdadeiras florestas. O irmão Jorge andou, 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 andou e finalmente chegou ao Vale do Caraça onde nós estamos hoje. Gostou muito da paisagem, da majestade das montanhas, da beleza das matas, dos campos. Gostou, sobretudo, do silêncio e da solidão. Aqui ele poderia viver afastado do mundo que o perseguia, do mundo onde para ele só havia uma luta vazia de coisas passageiras e falsas. Tratou logo de reunir alguns trabalhadores para arrancar as pedras da montanha e carregá-las até o Vale. Pedras para a armuda e a capela da senhora mãe dos homens. Trabalhou sem cessar até a idade de noventa e quatro anos. Você deve compreender que por enquanto você não poderá sair do quarto. Mas, seu padre, amanhã é festa de Corpus Christi. O esperava tanto por esse dia. É a primeira vez que eu vejo procissão. Pois, no ano passado não houve. Estávamos na casa de cão. Sim, José. Amanhã o padre superior virá a ver. Olhe, é a imagem de Nossa Senhora mãe dos homens. Fique com ela. Olhe, boa noite. Agora ou seja, vôo. A Bíblia 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 A Bíblia